Olá, meu nome é Rafael, sou aluno de Engenharia de Alimentos e aluno de Iniciação Científica no Laboratório de Epidemiologia Molecular. O título do nosso trabalho é Efeitos da Idade na Resposta Imunicelular Induzida pela Vacinação com Bruxelas Abortes, B19 ou RB51 em Bezerras. A pesquisa foi realizada pelo Departamento de Medicina Veterinária da UFLA em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. A brucelose é uma doença bovina que pode ser transmitida para os seres humanos, direto ou indiretamente. Pensando em saúde única, que trata da saúde humana, animal, o ambiente e políticas públicas para prevenção e controle de doenças, a vacinação é a melhor forma de prevenção. Assim, o objetivo do nosso trabalho com o apoio das agências de fomento, CAPS, CNPq e Fapemig foi comparar a proteção produzidas pelas vacinas B19 e RB51 em Bezerras de diferentes idades entre 3 a 8 meses. Para isso, 108 Bezerras foram divididos em 3 grupos de acordo com suas idades e dentro desses grupos foram subdivididos em vacinados com B19, vacinados com RB51 e os que receberam soro para ser o controle. Foram realizadas coletas de sangue nos tempos 0, 28 e 56 dias pós vacinação. Os leucócitos mononucleares foram extraídos, cultivados e estimulados e marcados com anticorpos específicos. Foram realizadas análises estatísticas e não houve diferença entre os grupos em nenhum dos tempos avaliados. Contudo, os grupos assinados, seja com a B19 ou RB51, apresentaram maior produção de células de defesa. Os animais mais jovens tendem a responder a uma infecção por Bruxelles de forma mais efetiva se comparados aos mais altos. Obrigado pela atenção.